E eles recoparam toda a filmagem e sabe o que foi mais, e foi maravilhoso, por exemplo, eu tentei o travesti, ela me falava, vem aqui o travesti, eu moro aqui, e o povo não teve preconceito, sabe, isso eu achei maravilhoso, entende? Então, a mulher que é 11 filhos do travesti não foi procurar mostrar aquilo como mostrar a glória, não, foi um negócio aberto, entende, para todos.